Para todo mundo que já se perguntou o porquê que o seu cachorro rouba a comida do outro ou você não consegue ter equilíbrio na hora da alimentação dos seus pets, principalmente quando você tem mais do que um pet em casa e se eles forem de espécies diferentes ainda, vira uma loucura, não é mesmo? Você tem um cachorro comendo comida do gato, o gato comendo comida da ave, a ave comendo comida dos répteis, olha que maluquice, né? Mas isso acontece e eu vou te ensinar nesse vídeo como acabar com esse problema. Fala família, Luiz Zucro na área e é no meio desses passarinhos todos cantando aqui, um pouco de vento também, que eu vou ensinar você a como ensinar limite na hora da alimentação para o seu pet. Já temos alguns vídeos aqui no canal já ensinando um pouquinho disso daí também, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais exatamente sobre esse ponto. Tem chegado muitas perguntas relacionadas a isso. Luiz, como é que eu faço para o meu cachorro respeitar a comida dele e não querer pegar a comida do outro? Como é que eu faço para o meu gato também entrar nesse esquema? Outros animais, qualquer espécie que seja. Mas para que você consiga aprender definitivamente como ter um cachorro, um gato, um papagaio, qualquer animal bem educado, você precisa estar inscrito nesse canal aqui e deixar o sininho de notificações sempre ligado para que você não perca nenhum tipo de material que eu posto. E também já deixa seu like, deixa seu comentário, me acompanha pelas outras redes sociais, como o Instagram, por exemplo, que vai ter muito mais conteúdo para você também. E pessoal, coisa muito simples para a gente conseguir colocar em prática esse novo ensinamento na cabeça dos pés de vocês. Se você é daquele tipo de tutor, e eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com isso, que pega a comidinha dos seus animais, coloca no chão, vira as costas e vai fazer alguma coisa, vai trabalhar para dar comida para as crianças, vai limpar a casa, vai visitar outro amigo, ou também não chegou visita na hora, é com certeza que os animais ali vão comer o dele e vão buscar a comida do outro também, porque isso é natural. Entre os animais da sua casa vai haver algum tipo de hierarquia, isso é um pouco normal, lógico que você tem que respeitar muito mais você, os donos da casa, e depois entre eles vai ter uma hierarquia secundária, mas eles vão estar em constante disputa ali, e se você vacilar, ele vai buscar a alimentação do outro, vai querer encher um pouquinho mais a barriguinha dele, ele ficar cada vez mais forte, ter cada vez mais reserva, gordura, então se você não está pronto para corrigir o seu pet, ou estar observando, se ele sai da linha, ele vai lá tentar roubar a comida do outro, direciona a alimentação dele, às vezes deixa até de lado um pouquinho a dele para pegar do outro, para poder voltar e comer a dele, você está falhando como líder da sua matilha, líder do seu bando, líder da sua família, então um bom líder, ele acompanha a alimentação da família inteira, até que todos tenham se alimentado, todos tenham seguido as regras, as leis, os limites, e aí depois você vai fazer as coisas que você precisa fazer, ah, mas Luiz, vai ter que ser sempre isso, como é que eu vou fazer para o meu pet respeitar isso para sempre, sem eu ter que ficar ali observando? É lógico que eles vão observar, desculpa, é lógico que eles vão aprender, depois de um tempo, que eles não podem roubar a comida, a única coisa que não vai valer é você querer roubar a comidinha do seu amiguinho, respeite a sua comida e aí você vai ser respeitado também. E só para fazer um adendo também nessa história toda, que é uma pergunta que vocês também sempre mandam para mim, eu vou colocar aqui como uma dica bônus desse vídeo, pessoal, se o seu cachorro não respeita a alimentação que você fornece para ele, ele não come as coisas que você dá, só se você misturar com uma carninha, com um franguinho, com um molho, sei lá o que, quer dizer que ele também não te respeita, um dos principais sinais para o início de vários problemas comportamentais é não ter limites em relação à sua própria alimentação, não ter respeito pelo seu próprio alimento. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é treinar um pouco mais esse respeito com a comida, você fornece a comida, se ele não comer, você retira, guarda e vai ser fornecido só na próxima refeição que você daria. Se você dá café da manhã e janta apenas, se não comer no café, vai comer só na janta, se não comer na janta, não tem problema, come só no café da manhã. E eu garanto, são duas refeições, desculpa, são dois dias sem comer para o seu cachorro nunca mais deixar uma refeição sequer para trás, tá? Isso é lei, tá pessoal? É básico assim para quase todos os animais. Ah, mas Luiz, eu já tentei e tal. Não, mentira, você não tentou direito. É restrição total de alimento. Se você fornecer o café da manhã, ração, ele não comeu, ou alimentação natural, qualquer outra coisa que você forneça que seja saudável e balanceada para o seu animal. Ele não comeu, corta, pega aquela alimentação, guarda, vai fornecer só na próxima refeição, só na janta. Se não comer na janta, guarda, só no café da manhã. E nada de lanchinhos durante a tarde, durante a manhã, tá? É café da manhã e janta. Não comeu um, come no próximo. Se não comer nesse também, come só no outro. E por aí vai, não passam de dois dias e o seu pet está comendo, que é uma beleza. Fechou? É isso. Espero que essa dica tenha ajudado muitos de vocês aí em casa. Se te ajudou, deixa um like, deixa um comentário, que é sempre bacana para mim aqui e para o canal também. Se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações e me acompanha pelas outras redes sociais também, né? E pessoal, tem rede social nova na parada, que é o nosso querido Clubhouse. Eu também estou por lá, que é para poder passar cada vez mais conhecimento para vocês também, certo? Então, nos encontramos no Clubhouse, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, em todas as redes sociais. Vejo vocês na próxima e é isso. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho